Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agro do Negócio, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e muito bom dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre transporte ferroviário, mais um grande trecho vai entrar em construção. Vamos falar também sobre os efeitos da inflação nas diferentes faixas de renda e reforma administrativa. Vamos falar sobre as concessionárias e rodovias federais, eu vou comentar sobre transporte de carga, ou seja, transporte rodoviário. E vamos conversar com o especialista em cachaça, a bebida que vem fazendo grande sucesso no Brasil e no exterior. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre transporte. E eu vou comentar sobre transporte ferroviário. A empresa Rumo, empresa responsável pelo transporte de 26% do volume de grãos exportados pelo Brasil, informou agora que assinou o contrato perante o estado do Mato Grosso, com o objetivo de criar a ferrovia que conecte o terminal rodoferroviário de Rondonópolis a Cuiabá e a Lucas de Rio Verde. O contrato prevê a construção, operação, exploração e conservação por meio de autorização sob o regime de direito privado por conta e risco da Rumo, ligando todas as cidades mencionadas. O investimento do projeto é estimado entre R$ 9 e R$ 11 bilhões, com previsão de operação do primeiro terminal no ano de 2025-2026 e a sua conclusão em 2030. Segundo a Rumo, a vigência do contrato de adesão é de 45 anos, prorrogável sucessivamente por iguais períodos, conforme cumprimento dos requisitos contratuais. E agora eu vou comentar sobre as concessionárias de rodovias federais. As perdas de receita das concessionárias de rodovias federais que foram afetadas pela pandemia do coronavírus, elas deverão ser recompostas por reajustes e o formato é idealizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, que é responsável por reequilibrar os contratos das empresas que administram estradas federais. A diretoria da NTT ainda precisa aprovar a proposta que foi explicada em reunião participativa, promovida pelo órgão em uma última rodada de debate com o setor, reunindo concessionárias e usuários para mitigar o impacto para os motoristas. A NTT poderá implementar a recomposição do equilíbrio de forma parcelada, ou seja, elaborar uma forma de diluir os aumentos tarifários. A NTT poderá, a seu critério, implementar a recomposição do equilíbrio econômico financeiro de forma parcelada e também de modo a mitigar a oscilação tarifária significativa. A opção de recompor os contratos por meio de alta no pedágio já é discutida há meses entre a Agência Reguladora e as empresas concessionárias. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio é economista e diretor da Faculdade Facmais. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar dos efeitos da inflação nas diferentes faixas de renda e reforma administrativa. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. A classe média, classe um pouco mais baixa, está passando um perrengue, né? Sim, Antônio. A inflação a gente sabe que ela tem impacto sobre toda a população, independente das faixas de renda. Mas o que a gente tem visto nos últimos dois anos, principalmente no último ano aí, com o agravamento da situação pandêmica, é que as classes menos favorecidas e de menor renda são aquelas que mais têm sofrido. Hoje, as classes mais abastadas, a inflação nos últimos 12 meses, tem girado em torno de 8%, enquanto as classes de menor renda, isso aí tem chegado já até quase 11%. Ou seja, fica bem evidente que o peso está muito maior nas classes menos favorecidas. É. Pegando um jargão popular, a corda arrebenta do lado mais fraco, né? E o lado mais fraco, infelizmente, é a classe média para baixo. Sim, Antônio. E por que que isso tem ocorrido? Porque dois itens que é o que tem tido o maior peso na inflação, e se a gente for olhar aí, tem passado de 1,4, 1,39, enquanto outros itens aí estão na faixa de 0,3, 0,8, é transporte e alimentação. E transporte e alimentação para as classes menos favorecidas tem um peso muito grande. O custo, a alimentação no orçamento do pessoal de baixa renda, tem um peso muito maior do que no orçamento das classes mais abastadas. Ô Márcio, tem um ponto interessante, e que eu venho observando isso já há muito tempo. Nós temos, há dois anos, nós temos um governo diferente do que era passado. Enfim, todo mundo bota a culpa no governo atual. Sempre foi assim. E o que dá para perceber é que o brasileiro, de maneira geral, parece que, como já foi dito, tem a memória curta, né? Esquece o que passou lá para trás. Parece que o que passou nesses últimos dois anos para trás, não aconteceu nada, estava tudo ótimo e perfeito. E de dois anos para cá, a coisa parece que deslanchou ladeira abaixo. Eu não quero dizer com isso que eu sou a favor do governo X, Y ou Z. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos a mania de culpar o que é hoje, sem ver o que tem lá atrás. A bomba já vem explodindo há mais de 20 anos, 25, 30 anos. Eu estou errado, Márcio? Isso é verdade, Toninho. Isso aí até vem em outro tema que a gente está falando, que é a necessidade da reforma fiscal. Inclusive também uma reforma administrativa. A forma como o governo gasta, e isso aí não está vinculado a governo A ou B, mas a toda uma regra de legislação que foi colocada no país, ela prejudica. O Brasil, hoje, se a gente for olhar em relação a outros países da OCDE e países como os Estados Unidos, o que nós gastamos com folha de pessoal no governo é muito alto em relação ao nosso PIB. Isso mostra uma ineficiência que precisa ser corrigida. É como você falou, o que a gente vê hoje é resultado de atos mal pensados, que foram equivocados, que ocorreram no passado. Não é possível você... Sem falar num português vulgar, a roubadeira que já aconteceu nesse país. Isso, justo. E isso vem recaindo sobre o atual cenário. Como é essa inflação que a gente tem visto nos últimos meses e tem se agravado agora no segundo semestre, ela é resultado lá do início da pandemia, principalmente. O que aconteceu? Foi o famoso fique em casa, ou seja, várias empresas pararam, algumas quebraram, ficaram aí meses tendo que arcar com seus custos sem ter receita. E agora, a boa parte delas endividadas junto ao banco, parcelamento tributário junto ao governo, elas precisam recompor valores para poder cobrir esse buraco, porque o banco quer receber e o governo precisa receber também esses impostos lá atrás. Então, ou seja, os efeitos na economia de qualquer ato, esse que é o grande problema, eles são em longo prazo. Às vezes as pessoas ignoram isso. Uma decisão que você toma para resolver um problema de forma imediatista, sem ser bem pensado, causa problemas muito maiores no longo prazo. É, o que a gente observa também é o seguinte, muita gente fala assim, ah, se eu fosse presidente, eu ia fazer isso e isso, e é nada, não faz nada. O problema é que o presidente, se ele não tiver de bem com todos os partidos, ele não consegue governar de jeito nenhum. Não consegue, né, Marcio? Não tem como governar. Porque todo mundo, os trinta e tantos partidos que tem aqui no Brasil, que, ó, se a gente tivesse dois, três, já estava bom demais. Nós temos mais de trinta, acho que trinta e cinco ou trinta e seis, para que um país como esse ter essa quantidade de partidos? E cada um puxando para o seu lado e um amarrado no outro. Não é assim que está funcionando a coisa? Sim, Tony. Então, é onde todas essas reformas que estão aí paradas no Congresso, reforma administrativa, a própria reforma de todo o sistema econômico brasileiro ali, a reforma fiscal, e até mesmo a reforma política, está travada e não sai. Aí isso causa atraso, né? Boa parte, ou a grande parte, de todo o atraso que a gente tem visto no Brasil, atraso econômico, social, advém dessas reformas, a necessidade de mudança. Não dá para o Brasil, né, com o nível de renda que ele tem hoje, né, o PIB do tamanho que está, existir, continuar existindo algumas regalias, né, e alguns desmandos que a gente vê ocorrer ano após ano, né, prejudicando a população brasileira. É, você que está nos acompanhando, é muito simples, faz um levantamento, veja quanto ganha um deputado federal, quanto ganha um senador, o que tem por trás disso tudo. Quer dizer, não é só o salário dele, é o que tem as coisas por trás também. Então, o país não consegue, não consegue sair disso aqui. E vai continuar por muito tempo. Nós não temos alguém que chega com uma varinha e bate, puf, coisa maravilhosa. Não é desse jeito. A coisa é muito mais complicada do que nós estamos vendo. Eu digo sempre, sem medo de errar, eu acho que no Brasil está faltando, é brasileiro. Sim, Toninho. Existe um estudo da CNI que aponta muito bem essa situação, né. Apesar de existir uma limitação para salários, é comum, né, vir surgindo ali, principalmente nos altos escalões do governo, chamados penduricalhos. São verbas disso, auxílio aquilo, aquilo outro. E quando vê, não é de totalmente estranho, você vê, né, vencimentos, não salário, mas vencimentos que chegam a 200 mil reais. Então, principalmente aí nas esferas da justiça. É, 200 mil reais. Os penduricalhos no federal. Aí você pega em torno de 40, 45, 50 milhões de brasileiros que às vezes comem carne uma vez por semana, quando come, isso é cruel, é muito triste. Quando você precisa de um médico, enfim. É uma situação delicada que precisa tomar um rumo muito rápido para a gente não cair no precipício. E não está muito longe dele, não. E não é esse governo, não. É a conjuntura total que já vem há muito tempo. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E daqui a um dia você vai trazer uma novidade excelente no programa. Certo? Sim. A novidade fantástica para o setor agropecuário brasileiro. Márcio, muito obrigado. E até a próxima. Obrigado, Toninho. Até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre transporte de cargo, ou seja, transporte rodoviário. E vamos entrar também no mundo da cachaça, o mercado promissor e lucrativo. Nós voltamos já, é um minuto só. A Rádio Campeã de Audiência está sempre em cima do lance. com o 99 Esporte. As principais notícias do Esporte Goiânia e Nacional, diariamente, na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento, leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acryo Plus, tecnologia em cores. No campo ou na cidade, Safra Home Center. Meia dois, trinta e nove, vinte e oito, quarenta, vinte. Quer concorrer a quinhentos reais toda semana? Baixe agora a Rápido Car e faça corridas. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já está ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre. Trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. De segunda a sexta, nove e meia da manhã. Vem pra cá! Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E, na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parada enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições. Tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. São mais 90 minutos de luta. Mais 90 minutos para chegar na grande final. O alve-negro sinônimo de garra. O alve-verde da esperança. Atlético Mineiro e Palmeiras. Hoje, 9h15 da noite. Tudo ou nada para dois dos melhores times do país. É Libertadores da América. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade? A Euro Poços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfurações de poços artesianos. Tem uma equipe de profissionais altamente qualificada. Presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade. Com qualidade e rapidez. Faz perfurações em até 24 horas. Na Euro Poços você pode confiar. Eu conheço e indico. E ela atende em todo o estado de Goiás. E agora vamos comentar sobre transporte de carga. Ou seja, transporte rodoviário. Representantes dos caminhoneiros temem que os seus direitos fiquem submetidos aos contratantes de cargas. Ou seja, os embarcadores. Com a aprovação da medida provisória 1051-21. Eles querem menos burocracia para dispensar todos os intermediários na contratação dos seus serviços. A MP já foi aprovada pela Câmara e está sendo analisada agora pelo Senado. O diretor da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, o Dilmar Bueno, ele disse que na contratação dos autônomos, essa intermediação consome cerca de 40% do frete. Acrescentou ainda que a categoria também reivindica que não haja anistia para as empresas que descumpriram o piso mínimo de frete após a greve de 2018. O transporte rodoviário de cargas representa mais de 60% do total desse tipo de transporte no país. Dados da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga mostram que no total do transporte rodoviário, mais de 76% são autônomos. A maioria tem apenas um veículo, ganha em média R$ 16 mil mês e tem uma dívida média de R$ 35 mil e R$ 400. E agora eu vou conversar com Rafael Araújo. O Rafael, ele é um empreendedor, é um sommelier de cachaça e criador da Cachaçaria Nacional. É a maior loja online de cachaças do planeta. Cachaça, ela é alvo de preconceitos, a bebida ganha status com rótulos elaborados que custam mais de R$ 4 mil. Rafael Araújo, é um prazer tê-lo no nosso programa. Muito bom dia e obrigado pela sua presença. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer aqui falar de um produto que a gente tem muito carinho, genuinamente brasileiro. Bom, o Rafael Araújo, você é um sommelier de cachaça e você é o dono da Cachaçaria Nacional, a maior empresa de cachaça do mundo. Me explica uma coisa, só para tu me entender, o que é sommelier de cachaça? Sommelier de cachaça é um entendido de cachaça, vamos dizer assim. Ele, além de entender todo o processo produtivo, cada passo para a cachaça de fato virar um produto de excelência, desde atender também pontos de venda, produzir cartas de cachaça, selecionar as cartas de cachaça de acordo com menus de estabelecimentos e, claro, oferecer o que há de melhor aí de cachaça para consumidores apaixonados por cachaça. Bom, se eu chegar hoje e falar assim, eu quero uma pinga ou eu quero uma cachaça, tem diferença de pinga para cachaça? Hoje em dia não tem mais, né? A gente tinha esse distanciamento entre pinga e cachaça, como pinga sendo um dito popular, que distanciava, ou que levava a cachaça para baixo, né? Ou de um produto de fato, uma cachaça inferior, ficava ali até para as camadas mais baixas. Mas hoje não, hoje a gente olha com carinho esse nome, sabe? É um apelido simplesmente porque no início da produção ali da cachaça, saindo ali do Alambique, principalmente a cachaça artesanal mesmo, de fato, começa a pingar, pinga do Alambique. Então, por isso que deram o nome de pinga. Então, é um nome carinhoso, hoje a gente vê com carinho. Então, não tem diferença no final das contas. Como é que está o mercado da cachaça em nível nacional e nível mundial? A coisa está tomando um rumo mais elevado? Parece que ela está começando a tornar uma bebida, vamos dizer, fina, né? Sim, acredito que de 10 anos para cá que começou essa pre-humanização, que eles chamam, da cachaça. A cachaça passando ali de um patamar, mais uma vez, mais popular para ter produtos para bater de frente com qualquer destilado do planeta. A gente tem diversos, mas diversos mesmo, tipos de produtos, diversos produtores no Brasil. A gente está atingindo aí em torno de mil produtores registrados, mas até o número que o Ibraque traz para a gente, o próprio mapa traz para a gente, tem diversos, até informais que estão buscando essa legalização, principalmente vendo o crescimento do mercado. Então, o mercado nacional, ele está se aquecendo com produtos de maior qualidade, os produtores estão estudando cada vez mais, fazendo cada vez mais cursos, investindo em embalagens. Esse aí que vocês estão mostrando é o caso que a gente investe aqui na Cachaçaria Nacional, de ter rótulos próprios também. Mas, para o mercado exterior, ainda há um longo caminho para a gente percorrer. Só em torno de 0,5% a 1% da produção nacional é exportada. Então, está bem concentrado aqui no Brasil ainda, e o que é um desafio, ir lá para fora, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade. A gente sabe que as características físicas, biológicas e químicas da terra, a variedade da cana, as condições, vamos dizer, climáticas, favorecem muito para a qualidade de um determinado produto. Minas hoje seria, talvez, um dos principais estados produtores de uma cachaça, vamos dizer assim, de alta qualidade? Certamente. Minas está na dianteira, ele tem quase a metade dos produtores registrados no país. O segundo colocado tem menos da metade, que é São Paulo. Então, quase dos mil produtores que nós temos registrados, quase entre 400 e 500 estão em Minas. A terra, o solo, o clima é muito propício. Acredito bastante que cachaça também tem um terroir específico, o bioma onde ele está ali inserido, onde está o plantio da cana principalmente, onde vão ficar armazenados os barris depois, se a cachaça obviamente for uma cachaça envelhecida. Tudo isso vai influenciar na qualidade da cachaça. Em Minas, de fato, tem um bioma, uma terra, um clima muito propício. Mas não só aqui em Minas, a gente vê o crescimento principalmente de estados do Nordeste, Paraíba, a própria Bahia, Alagoas, com cachaças excelentes, espetaculares, com um DNA próprio delas lá da região. E também, principalmente no prédio paraibano, tem quantidade de água, sol, Nordeste não falta, e produzem ali cachaças espetaculares. É uma coisa linda. Rafael, em termos de mercado, como é que está o mercado internacional? Estão exportando bem? Pois é. Quanto é que se exporta por ano em cachaça? Pois é, ainda é bastante ecipiente. Como eu disse, a gente tem aqui quase em torno de 1,2, 1,3 bilhões de litros de cachaça produzidas no Brasil. E só 1% dessa produção é exportada. Então, a gente precisa trabalhar mais, principalmente ter mais incentivos, incentivos governamentais, para que a gente consiga levar esse produto lá para fora e passar algumas barreiras. Então, pouco ainda é exportado. É um mercado em crescimento? É um mercado que tem aí um nicho bom para crescimento? É um ótimo mercado, o mercado de bebidas é bastante relevante no Brasil. A gente tem aqui mais de 51 bilhões de reais movimentados dentro do Brasil no mercado de bebidas. A cachaça corresponde a 7,5 bilhões de reais, que envolve toda a cadeia produtiva da cachaça. Está em franca ascensão. A gente teve crescimento do número de produtores, crescimento do número de marcas. Às vezes, um produtor produz mais marcas. Nós temos em torno de 5.500 marcas de cachaças no Brasil. E tem margem, sim, para a expansão. A gente viu o surgimento de novas cachaças tendo bastante sucesso. Então, sim, está em franca ascensão. Agora, tem um fato que eu acho muito interessante, o seguinte. Aquela cachaça artesanal, aquela feita lá na roça mesmo, tem, às vezes, até o carro de boi, que leva a cana até lá próximo, a moenda ou tal. Isso daí ainda é um folclore ou a coisa está mais industrializada? Ou uma boa parte dos produtores ainda segue as características lá de 30, 40, 100 anos atrás? Olha, as artesanais correspondem a 30% dessa produção que eu acabei de falar, de quase 1,3 bilhões. Muitas já estão um pouco mais industrializadas. O que se mantém ainda bastante é o corte manual da cana. A maioria delas, 99,9%, o corte da cana ainda é manual. A moenda, aquela parte da moenda, você trabalhar com carro de boi, aquela coisa, ainda pouquíssimos utilizam. Porque, de fato, você não consegue ter uma produção minimamente, mínima. A produção seria muito pequena, porque, imagina ali o carro de boi, aquela coisa toda, você esperando ali a cana passar. E, literalmente, seria um pinga-pinga ali, já no início da produção. Então, já está um pouco mais mecanizado, mas eles detêm ainda muito DNA artesanal. Por exemplo, a fermentação da cachaça, depois que ela sai dali o caldo da cana, depois que você mói a cana, ela tem que ir para adornos de fermentação, e aquela fermentação ali, o fermento ainda é caipira. Muitos utilizam o fermento ali, advindo do milho. Então, esse DNA artesanal, depois passar ali, depois que a cachaça, de fato, sai ali do anambique, você passar ali para os barris e ter aquele cuidado. Sim, isso permanece de uma forma muito forte. Mas, logo esse ponto que você citou aí, o carro de boi, agora é cada vez menos. Quer dizer, é mais folclore, então? É mais folclore. É, mas eu acho que faz parte de um cenário, porque a gente enxerga ainda, parece que está bem marcado ainda, que a garapa era feita dessa forma, o boi girando, é claro que as coisas mudaram muito, mas o sabor da cachaça hoje, mesmo industrial, tem basicamente as mesmas características do artesanal. Olha, a industrial, a gente não separa, vamos dizer assim, de uma forma legal, cachaça industrial de cachaça artesanal, né? Na Cachaçaria Nacional, inclusive, a gente trabalha com 99,9% dos produtos também artesanais. A gente valoriza o pequeno produtor, a gente acredita que é muito mais difícil o pequeno produtor chegar na casa do consumidor, aquela coisa toda, né? E sim, há sim uma diferença. A industrial é feita em larga escala, ela não tem tanta curácia ali no momento, de fato, da destilação, são colunas gigantes e com certeza perde um pouco, sim, de poder sensorial, né? A artesanal, ela tem muito mais característica sensorial, até da cachaça branquinha que sai ali. Então, tem sim uma certa diferença. Ótimo. Bom, eu conversei com o Rafael Araújo, o Rafael, ele é empreendedor, é sommelier de cachaças, é um experto em cachaça e é o dono da maior cachaçaria do mundo, que é a Cachaçaria Nacional. É a maior loja online de cachaça do planeta. E se você quiser entrar em contato, ver os produtos que o Rafael tem, basta você telefonar para ele, que é o 3135677101, ou então mandar um e-mail para ele, que é falecomarroba cachaçarianacional.com.br. É um espetáculo, é um negócio sensacional. Sensacional. Rafael, parabéns pela sua iniciativa, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa, e eu gostaria de trazê-lo mais vezes aí, mas mostrando uma série de outras informações importantes. Muito obrigado, sucesso no seu empreendimento e foi um prazer conhecê-lo. Um abraço. O prazer foi todo meu, mais uma vez obrigado pela oportunidade e pode contar comigo. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 3h45 da tarde, tem Paris Saint-Germain e Manchester City, pela Liga dos Campeões da Europa. A seguir, primeiro impacto.